e hoje eu vou ensinar a vocês como se faz uma flor de papel vou precisar de uma caneta de um círculo uma tesoura e uma cola inicialmente eu fiz três círculos no papel agora estou recortando os círculos você que não é inscrito no meu canal se inscreva meu nome é silvânia sou de boa vista roraima agora estou recortando os três círculos vou dobrar ao meio dobro de novo e mais uma dobra são três dobras ao todo agora eu vou arredondar as pontas de cima arredondei e corta o fundo virou uma flor vou fazer isso com os três círculos de papel essa flor é muito fácil muito prática você pode fazer na sua casa para colocar nos seus bolos e vai ficar uma maravilha se inscreva no meu canal cortei uma pétala cortei duas pétalas e agora eu cortei três pétalas e agora vou montar a minha flor um palito de churrasco eu utilizo o palito de churrasco passo a cola quente e coloco a primeira pétala com uma pétala agora vou colocar a segunda com duas pétalas e aí eu vou formar o miolo da minha flor agora vou virar as beira da flor vou virando todas elas agora vou pegando a menor a que tiver menos pétalas e vou colando uma a uma passando cola quente sempre e colando uma a uma logo após irei ensinar também a fazer a folha que fica uma maravilha não sai caro super barato um trabalhinho super barato dá para você fazer ganhar o seu dinheirinho com suas flores produzida na sua própria residência então aí eu terminei de fazer a minha flor olha como ficou eu amei ficou super lindinha e agora eu vou fazer a folha agora vou fazer a minha folha eu corto uma tira de papel mais ou menos na espessura de 4 centímetros de largura vou arredondando e fazendo o formato de uma folha aí eu dobrei a folha estou recortando de dentro para fora como se fosse uma folha espero que vocês estejam entendendo me desculpe qualquer coisa porque eu sou novata aqui no youtube mas aos poucos eu vou aprendendo então já recortei aí está uma folha vou fazer uma tirinha de papel e colar no meio da minha folha na parte de trás pronto tem uma folha pronta já para colar junto com as minhas flores no meu bolo esse trabalho é muito fácil e economiza bastante porque o papel é muito barato e a gente pode fazer na na própria casa então estou fazendo a minha segunda folha da mesma maneira pronto eu tenho minha segunda folha muito fácil muito prático vou colar com a minha flor para dar um charme na minha flor utiliza essas flores para colocar no meu bolo e os clientes superam linda amei a minha flor espero que vocês estejam gostado muito obrigada amei Obrigado.